Diálogo Franco, oferecimento Hospital Maternidade Policlin, a maior estrutura hospitalar da região agora em Taubaté. Olá, muito bom dia. Neste domingo a gente tem a satisfação de trazer aqui no Diálogo Franco o padre Marcelo, que vocês vão conhecer. Não é Marcelo Rossi, é Marcelo de Moraes. Padre Marcelo, bom dia, é um grande prazer receber aqui. Bom dia, senhor Carlos. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, com certeza os nossos telespectadores vão ficar muito interessados na história que o senhor vai nos contar. E o padre Marcelo se faz acompanhar aqui do senhor Antônio José Botas Cardoso, que é um missionário, seminarista lá em Portugal, e acompanha o padre Marcelo, que é de Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil, e está há 10 anos praticamente em Portugal. Quase 11 já. Quase 11. Então, padre Marcelo, é um grande prazer te receber. E nós conversávamos há pouco, domingo próximo passado, eu fui com a minha esposa, a missa das 11, em Pindamatriz, que eu não costumo ir naquela missa especificamente. E lá eu vi aquele movimento de jovens, finalizando lá um encontro, né, que aconteceu no final de semana, e na confraternização, etc. Os jovens lá muito animados. E deparo-me com um padre jovem, Pindamonhangaba, com um sotaque português muito forte. Isso foi uma celebração muito bonita, e por essa razão eu convidei o Sorano Will, estamos aqui conversando. É uma grande satisfação, como eu disse, receber. E como é que aconteceu isso, padre? O senhor pode falar um pouquinho sobre essa situação, de se tornar padre em Portugal? É verdade, padre em Portugal. Portanto, eu nasci, como disse, em Pindamonhangaba, e ali conheci um grupo de jovens, pessoas que eram muito ativas ali, na igreja matriz de Pindamonhangaba. E envolvi-me bastante com aquela realidade, até a nível de teatros que ali fazíamos, na pastoral litúrgica daquela missa das 11, também tendo participado de alguns movimentos, portanto fiz ali o meu encontro pessoal com Deus propriamente. Depois, depois de muita história que rolou, desde 93 até então, vi-me chamado por Deus para assumir o sacerdócio. E nesta altura, talvez em 97, se não estou em erro, entrei na comunidade Canção Nova, fui enviado para Portugal, e lá em Portugal, com 25 anos, tomei a decisão, ou seja, decidi de facto que Deus chamava-me para ser padre. Eu lutei muito contra isso, portanto, eu não sou daquelas vocações que começam desde pequenino, que o rapazito já vai percebendo que tem vocação para ser padre, e já faz até, conheço histórias de colegas, por exemplo, quando eram crianças, brincavam com os amigos, cortavam a banana assim em rodelas, entregavam como se fosse a hóstia, nada disso me aconteceu. Mas, ali em Portugal, já com 25 anos, um padre amigo disse-me, tu já tens idade para decidir, não tens que ter dúvidas, 25 anos, já és homem. É, é mesmo isso. Já tens idade para decidir, então decide. E eu lembrei-me, nesta altura, de uma passagem bíblica relacionada a Abraão, que levou o Isaac, o seu filho, para sacrificá-lo, porque Deus pedia algo terrível a Abraão, sacrificar Isaac. E Abraão confiava em Deus, a ponto de ter levado o seu filho para o cimo do monte, mas dizia ao filho, Deus vai providenciar. E quando ele chegou ao cimo do monte, Deus providenciou, então, um cordeiro para ser imulado. E eu pensei naquele dia, bom... Poupando o seu filho. Exatamente, poupando o seu filho. E eu pensei naquele dia em que aquele padre me disse, tu tens que decidir, eu disse para mim mesmo, bom, então decido ser padre, mas vou levando o meu Isaac para o cimo do monte. Se, ao chegar lá, Deus disser, não, não é isso que quero de ti, volto para trás, ou vou seguir um outro caminho, o que é certo é que comecei ali aos 25, 26 anos a caminhar para o sacerdócio, e Deus não quis que eu voltasse para trás. Portanto, fiz um padre. Padre Marcelo, eu queria que o senhor nos dissesse, onde o senhor trabalha e desde quando, como padre? Sim, hoje eu trabalho numa paróquia em Leiria Fátima, Portugal. Fui ordenado sacerdote no ano de 2007, em outubro de 2007. Portanto, há dois anos. Há dois anos atrás. Desde então não tinha voltado ao Brasil. E esta missa que fui celebrar, a missa que o senhor Carlos participou, foi justamente uma das missas primeiras que eu celebrei no Brasil. Território brasileiro. É, porque aí no sábado anterior a esta missa, tinha celebrado com a minha família, com os amigos, numa missa, assim, não particular, mas de facto, assim, para acolher aqueles que me conheceram. O seu bairro, inclusive, na Vila Prado, não é isso? Na Vila Prado, em Pindamonha e a Capa. E como o senhor se envolveu com o catolicismo, além do que o senhor está nos dizendo aí, ao ponto de se ordenar padre? Quer dizer, o senhor citou esse testemunho aí, que foi oferecido pelo padre, que o aconselhou, etc. Mas esse envolvimento anterior foi na comunidade Pindamonha Gabense, depois na Canção Nova e assim... Sim, foi uma história bonita. Eu, o primeiro encontro que fiz foi no movimento Alicerce. Tinha eu 18 anos e estava a questionar, não a vocação em si, mas a minha própria vida. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E, diferentemente dos meus irmãos e da minha família, eu quis estudar, eu quis terminar até chegar ao terceiro colegial, que era... quis fazer tudo isso, porque tinha desejo de ser ator, de estudar teatro. Depois, aos 18 anos, descobri que também cantava, então queria enveredar-me também por este mundo. Música sertaneja. Cantava música sertaneja na praça em Pindamonha Gabba. Ou seja, tinha sonhos e desejos dentro de mim. E, aos 18 anos, encontrei-me num vazio total. Ou seja, não é porque eu não encontrava respostas, porque eu até tinha hipóteses. Via que tinha hipóteses. Mas, no entanto, sentia-me vazio. Então, a partir daí, comecei a questionar o que é que eu queria de facto da minha vida. Encontrei-me... Encontrei com um amigo que um dia me ofereceu a oportunidade de participar de um movimento Alicerce. Um encontro de jovens só para homens... Um final de semana. Um final de semana. Participando deste movimento Alicerce, ali, percebi que eu precisava ter a tal decisão. Não aquela do sacerdócio, mas a decisão de... ou a decisão de ser de Deus. Eu olhava para aqueles jovens que estavam lá e percebia que eles tinham qualquer coisa de diferente. Via neles uma alegria que não havia em mim. O que havia em mim eram momentos de euforia, mas não a alegria que eles ali mostravam. Fiquei impressionado com aquilo. Fiz o movimento Alicerce. No domingo, a seguir, participei da tal Missa das Onze, que era a Missa dos Jovens. E, ali naquela missa, senti o chamamento, de facto, de trabalhar com eles. Participei, depois, de um festival de música católica. Fiquei em quinto lugar, eram 20 participantes, e eu, com a minha viola sozinho, consegui ficar em quinto lugar. E foi uma glória, porque eu era o único que estava a cantar sozinho e ter ficado em quinto lugar. E depois fiz amizade com muita gente. E, a partir daí, então, nesta caminhada lenta, mas precisa, até entrar na comunidade Canção Nova, e depois ter sido enviado para Canção Nova... O senhor é a providência divina acontecendo. O senhor vai falar daqui a pouco. Aos poucos. Deus foi agindo lentamente, mas providentemente. O diálogo franco está muito bom, portanto, muito rápido. Ele termina. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Fique conosco. Até já.